Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Gente querida, hoje uma santa, muito cultuada no mundo inteiro Santa Luzia, protetora do teu olhar, do nosso olhar, dos nossos olhos Ó Santa Luzia, iluminai os oculistas Livrai-nos das cegueiras físicas, espirituais, sociais e afetivas Curai Santa Luzia, nosso olhar invejoso Nosso olhar maldoso, nosso olhar rancoroso Santa Luzia, Jesus tem olhos puros, misericordiosos, compreensivos Santa Luzia, dá-nos um olhar que perdoa Um olhar que acolhe Jesus é a luz do mundo E veio nos livrar das trevas e de tantas cegueiras Neste Natal, queremos voltar o nosso olhar para o menino Jesus E vamos ler as sagradas escrituras Esse é o verdadeiro olhar que Santa Luzia nos quer dar E assim a Bíblia vai ser o colírio para os nossos olhos Vamos olhar um pouquinho mais para os pobres Porque a gente desvia o olhar do pobre, viu? Não quer nem saber, faz que não vê E o nosso olhar para os doentes Nosso olhar para os migrantes Isso é o milagre de Santa Luzia Quero ver Jesus no irmão Ver Jesus no sacrário E quero um dia ver Jesus face a face no céu Na eternidade E com Santa Luzia nós aprendemos muito Que ela é virgem e mártir E é assim que nós também vamos nos doar um pouquinho mais A partir de Santa Luzia É a Jesus Cristo E vamos também ajudar Para que as pessoas abram os seus olhos Não é verdade? Através da educação Através da catequese Através da leitura da Bíblia Mas nós olhamos com o coração O nosso olhar nunca será um olhar verdadeiro, cristão e humano Se a gente não enxergar com o coração Portanto, Santa Luzia vai fazer uma cirurgia Não diretamente no nosso olhar Mas vai fazer essa cirurgia no nosso coração Para que nós possamos, então, a partir do coração Enxergarmos melhor E como precisamos de uma visão mais concreta da realidade Muitas vezes nós somos enganados pelos poderosos Por quê? Porque não temos uma visão mais realista da realidade E a televisão, ela leva, então, esta luz Este olhar de Deus para a sua casa E Nossa Senhora Aparecida Aqui a TV Aparecida Também quer abrir os nossos olhos Porque nós rezamos assim, a Nossa Senhora Vossos olhos misericordiosos A nós volvei E você esqueceu o olhar de Jesus? Como ele viu Pedro, viu André, viu Zaqueu, viu as pessoas? É isso, e a gente pedir esta graça não Ver Jesus no outro Isso muda tudo E Santa Luzia vai interceder Para que nós tenhamos um olhar mais puro Um olhar mais verdadeiro E evitando a não querer olhar A quem nós deveríamos ver e enxergar São estas cegueiras tão ruins Que muitas vezes a gente só enxerga o defeito E não enxerga a qualidade Não enxerga o dom Não enxerga a positividade Nós não podemos ter o olhar do urubu Só enxerga o negativo O olhar do garimpeiro O garimpeiro na mesma lama Não é que encontra o que? Tesouro, ouro Pérolas preciosas dentro de nós E as vezes a gente pensa assim No nosso olhar Ah, eu não presto E Deus dentro de nós Encontra pérolas Encontra tesouros Vamos também ser nós Esses garimpeiros Das nossas qualidades E as qualidades de nossos irmãos E fique com Deus Obrigado por assistir